Vamos lá, americano. A reportagem é Abajás chega em setembro no Brasil com montagem ou com linha de produção dos kits CKDs, o Complete Knockdown, na fábrica do Náufra. O que isso quer passar para nós? Bom, vamos lá. Tentei falar sobre isso outro dia. Algumas pessoas entenderam, outras não entenderam, mas sempre existe uma leitura das coisas. Primeiro, a Royal Enfield também estará fazendo essa mesma operação com a DAFRA. Então, a DAFRA, a partir de agora, no segundo semestre, vai montar motos tanto da Bajaj quanto da Royal Enfield. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero explicar para vocês primeiro essa história toda, para a gente fazer uma análise dessa história toda junto. Mas antes, eu quero pedir para você dar uma olhadinha na sua inscrição e ativa o sininho para receber as notificações. Quer ajudar o canal? Compra um número do sorteio dessas duas motos, a Dragster 650 e a Savage 650, com um número, você pode concorrer ao sorteio dessas duas motos com um número só. Como é que você faz? Entra no site no soumaiscustom.com.br, está aqui na descrição. É só clicar e ajudar a gente. Vamos lá, gente. Nós esperávamos um pouco mais da Bajaj com essa entrada no Brasil. Foi anunciada uma entrada triunfante, onde a marca iria montar uma operação na Zona Franca de Manaus. Não quer dizer que isso não vai acontecer no futuro, mas o que isso quer dizer para nós é que, talvez, aquilo que foi idealizado, aquilo que foi sonhado, ele não é exatamente o que a gente pensa. É como se a gente estivesse, por exemplo, programando uma viagem, aí você cria expectativa daquela viagem, e talvez criar expectativa seja uma das piores coisas que a gente pode fazer. Porque quando a gente cria expectativa, a gente cria frustração juntamente com a expectativa. Então, o Bajaj foi a mesma coisa. Criamos uma expectativa de uma entrada triunfante, vamos dizer assim, ou triunfal, não sei qualquer palavra certinha, mas não é isso que vai acontecer. Ela vai entrar timidamente, olhando o mercado, escolhendo as motos que vai colocar para fazer frente ao que já tem aí, e, para completar, para colocar a cerejinha no bolo, ela não monta uma operação própria, ela aluga o espaço da DAFRA para montar essa operação. Até aí, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu acho que, talvez, seja uma entrada com cautela. Mas o que nós esperávamos, na realidade, era uma entrada robusta, de uma marca grande, com a rede de distribuição grande, para fazer frente a grandes marcas que já dominam o país há mais de 50 anos. Então, se não é para ser assim, entrando timidamente, se não há uma grande aceitação do público brasileiro, e provavelmente não haverá, se não houver uma grande representatividade, o brasileiro gosta de ir à concessionária, ele gosta de tocar, ele gosta de tomar um café, pegar a família no sábado de manhã, passear, ver a moto, sonhar, idealizar, colocar no bolso, projetar e depois comprar. Se não tem isso aí, as possibilidades se reduzem bastante. E, já antecipando o carro na frente dos bois, a gente sabe que não existe confirmação da empresa sobre quais motos virão para o Brasil, mas existe um indicativo muito grande que não serão muitas. Provavelmente, sei lá, dois modelos, três modelos. Já pegando esse bonde aí, esse leque fica bastante fechado, principalmente quando se quer fazer uma competição com uma grande dominadora do mercado brasileiro. Foi dito pelo CEO da Bajaj, há algum tempo atrás, que a Bajaj viria para o Brasil para compartilhar uma parcela do mercado da Honda. Espero que o faça, não é dessa forma tímida. Esperamos que haja uma grande representatividade com concessionárias, não só em duas cidades, como foi anunciado, três cidades, São Paulo, Rio e Belo Horizonte, que é o Eio Sudeste, que não representa o Brasil. O Brasil tem outras regiões, Sul, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, e o Sudeste é só apenas uma delas. Então, se não houver representatividade nessas cinco regiões, é muito difícil calcar alguma posição. Então, está aí. É a minha opinião. Não sei se você concorda. Deixe seu comentário. É importante a gente discutir isso aí e é importante a gente pressionar para que venha moto custom, como, por exemplo, as motos da família Avenger, 220 e 160. Um abraço. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Tchau.